Eu tô na porta do cinema te esperando e você nem quer saber de chegar Tá todo mundo me olhando, curioso pra saber quem é que vem me encontrar Com a pipoca e os bilhetes na mão, o telefone eu coloquei pra vibrar Vê se vem logo, não demora que o filme já vai começar Levei uma hora me arrumando em frente ao espelho Eu provei todos os vestidos, mas eu vim com o vermelho, aquele que você gosta Eu tô na porta do cinema esperando você e você nem pra ligar Eu tô ficando impaciente e precisando te ver Vem logo, vem me encontrar Com a pipoca e os bilhetes na mão, o telefone eu coloquei pra vibrar Vê se vem logo, não demora que o filme já vai começar Levei uma hora me arrumando em frente ao espelho Eu provei todos os vestidos, mas eu vim com o vermelho, aquele que você gosta Eu tô na porta do cinema esperando você e você nem pra ligar Eu tô ficando impaciente e precisando te ver Vem logo, vem me encontrar Eu tô na porta do cinema esperando você e você nem pra ligar Eu tô ficando impaciente e precisando te ver Vem logo, vem me encontrar Eu tô ficando impaciente e precisando te ver Eu tô ficando impaciente e precisando te ver